A Sabrina vai mostrar pra gente que todo mundo adora o Gendai. A Patricinha. O Executivo. A Moderninha. Até as crianças gostam do Gendai. É verdade. O Gendai tem sempre um prato delicioso feito na hora, que combina com o seu estilo e com a sua fome. Porque no Gendai tem comida japonesa de verdade. Gendai.